Pessoal, eu coloquei esse suporte de garrafinha na nossa Calloy 10 Gravel só pra dar a volta inaugural, mas agora já chegou a Syncros, mandou pra gente essa nova, né, que inclusive é reversível, você pode tirar a garrafa de um lado, do outro, pra cima, né, dá pra intercambiar aqui a parte interna. E olha que legal, mandaram também um avanço a headset um pouco menor, porque andando com a bike, eu notei que esse aqui que tem 90mm, tava um pouco longo, tava meio exagerado ali pra frente, sabe, fica, sobrecarrega as costas. Então, vou trocar, vou colocar dois suportes de garrafinha da Syncros e também o avanço. Bora lá! Tchau! 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 É, ficou bem legal, hein? E dá pra sentir que tá, olha, tá uma posição confortável, ideal. Essa mesa tem 75mm de extensão, né, do centro aqui do parafuso, até a divisão aqui da tampinha. E a outra 90, então, 1,5cm faz muita diferença. Eu notava que pedalando sentado, eu tava, sabe, muito lá na frente. Agora tá mais confortável. Então, é isso aí. Tem outros upgrades pra fazer e pra mostrar pra vocês, mas a gente faz isso em outro vídeo. Espero que vocês tenham gostado e a gente se vê por aí nos próximos vídeos. Valeu!